Se fosse o nível a funcionar, eu posso ter um linha de preço. Se não fosse muito mais, acordei às 5 de poucos, mas o roteiro da município já é um centro de gente. Eu não me engano, não me engano, me engano, me engano, me engano, me engano, me engano, me engano. E aqui a roteiro, 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 a roteiro. Ah, não faz mal, se permanece como o dia este dia se faz mal. Não tenho mais um bote leve, qualquer coisa não dá a não. Aqui é o coisinho bem. Aqui é o coisinho bem. Aqui, o coisinho bem. O coisinho bem. Tchau, tchau.